Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos pra vocês. E olha a informação, Mano Menezes e mais três. Santos já analisa possíveis substitutos de Paulo Turra. Peixe vive dúvida por treinador. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, o Santos conseguiu um empate contra o Atlético Paranaense por 1x1 na Vila Belmiro. O gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo de pênalti por Marcos Leonardo. Isso pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e com esse resultado o Santos pode cair para a zona de rebaixamento. O Peixe não conseguiu assustar a defesa do rival e acabou sofrendo o gol de Pablo. Após um erro de saída de bola e Marcos Leonardo de pênalti garantiu o empate já nos acréscimos. O resultado não ajudou na pressão vivida por Paulo Turra no comando do Santos. Com apenas uma vitória em sete jogos, o treinador pode estar vivendo os seus últimos momentos no cargo do Peixe. De acordo com o UOL, a diretoria já comenta nomes de treinadores para entrarem na vaga de Paulo Turra. São eles Mano Menezes, Diego Aguirre, Thiago Carpini e Rogério Senne. O último ídolo do São Paulo sofre alguma resistência interna pela idolatria no São Paulo e alguns problemas de relacionamento com jogadores. Há a expectativa da saída de Turra nos próximos dias ou até nas próximas horas e a busca por um novo treinador. Olha o que Lucas Muzetti colocou no Twitter. O UOL apurou que apesar de ter Paulo Turra no cargo ainda, alguns nomes foram comentados internamente de maneira informal como Mano Menezes, Aguirre e Thiago Carpini. Rogério Senne divide opiniões. Marcos Bianchi comentou, eles não aprendem. Mano Menezes e Aguirre são farinha do mesmo saco de Odair e Turra. A situação do atual treinador do Santos piorou depois da saída de Paulo Roberto Falcão do cargo de coordenador de futebol do Peixe. Falcão servia como um escudo para Turra, já que foi ele que bancou a chegada do ex-atlético paranaense após uma conversa com Luiz Felipe Scolari, o filipão. E o empate em um a um com o Atlético Paranaense hoje trouxe mais questionamentos sobre o trabalho do técnico Paulo Turra no Santos. Com apenas uma vitória em seis jogos sob seu comando, o treinador saiu em defesa de seu próprio trabalho em uma entrevista coletiva na Vila Belmiro. Paulo Turra destacou a constante troca de técnicos no Santos nos últimos anos e afirmou que não se sente seguro em seu cargo. Ele também deixou claro que não acompanha redes sociais para ver as críticas e não se considera curioso em relação às notícias do clube. Apesar da falta de resultados positivos e da proximidade com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando o 15º lugar com 18 pontos, Turra disse estar feliz com o trabalho realizado. Ele reiterou a sua confiança no grupo de jogadores e afirmou que o Santos dará a volta por cima no segundo turno. Questionado sobre um momento de crise do clube, o treinador novamente se defendeu, destacando que o Santos vive nessa situação há mais de 930 dias, que coincide com a gestão do presidente Andrés Rueda. Apesar das adversidades e da pressão por resultados, Paulo Turra garantiu que seu trabalho é feito diariamente com dedicação no CT e que tem consciência tranquila sobre seus esforços como profissional e como ser humano. Está aí, portanto, Paulo Turra na Berlinda a qualquer momento pode ser demitido do cargo. E você, torcedor do Santos, o que você acha da demissão de Paulo Turra? E qual seria o substituto ideal? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Santos pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.